E aí pessoal, beleza? Aqui é o Alice. Seja bem-vindo ao canal e muito obrigado por ver os meus vídeos. Pessoal, estamos de volta aqui em Dragon Ball G9S2. Acabei de gravar um videozinho, informando os requerimentos para rodar esse jogo. E como eu uso aqui, porque meu computador não é lá essas coisas. E muito bem. Deus me conhece com o Vooder, ou o nome do Vooder da Arena de Vida. Ouvi muitas coisas boas sobre você. Tô com um inseto aqui no cabelo, embaixo do headset. Dizem que eu tenho difícil e isso aí conversa vai, conversa vem, só vai me dar esse item. Beleza. Tchau tchau para você que quando eu resetar o mapa nem vai estar mais aí. Muito bem. Eu passei um tempo sumido, eu admito. Isso foi mais por exaustão mesmo. Devido ao... Isso aqui pensei que era batalha, mas só item também. Valeu. Muito bem. E como eu mencionei no video do Estádio Vale que saiu mais cedo hoje. Tô trabalhando a noite, mas tô totalmente exausto. Tô tendo dificuldade até de me concentrar. Tá sem missão aqui, até que eu ainda não terminei a missão lá no outro lado. Com o Kaioshin. Então eu vou lá agora. Então tá com forte exaustão física e mental. Eu vou tentar reconciliar esse tempo de novo. Então vamos lá. Eu adquiri o The King of Fighters 14. Se é pra... Pra mim que gosta de The King of Fighters é muita coisa. Pra quem não gosta... É... Deixa quieto. Muito bem. Tô aqui e tenho que falar... Falar com esse robôzinho pra... Falar da... Que é aí que faz a mudança de classe. Falar do... Um Kaioshin aqui que ele vai falar dessas coisinhas. Vai dar as missões puníveis. Então agora eu vou fazer... Vou falar com esse cara aqui. Vai explicar dos emotios do jogo. Vai pedir uma referência. Vai me dar uma dança... A dança do Kaioshin. Pura perda de tempo. Muito bem. Oi. Oi. Vai falar que é um... Um ex-colega de classe. Vai querer uma batalha comigo. Então vamos lá. Então vamos lá. O que começou apanhando foi eu. Vai pra lá. Chão. Pura. Foi. Você venceu. Você venceu. O nível agora... Será bom se todos os níveis fossem pelo menos três pontos. Mas é alguns... Dá um ponto, outros dá dois pontos, outros três. Vai lá se entender o sistema de nível desse jogo. Muito bem. Muito bem. Onde é que eu tava mesmo? Um monte com inversa, esfera do dragão e por aí vai. Tudo referente ao motivo de eu passar esse tempo longe. Tá explicado lá no vídeo Estadio Vale. Que já foi postado hoje. Porém tem só uma coisinha aqui que meio que me pegou de surpresa. Um tempo atrás eu tinha feito um vídeo falando... Dos modos e que... De que eu vou... Será que dá pra chegar lá? Não. Espera. Fala de compra e tecido de férias. Excepção. Vamos passar o sinal de frieza. Ué. Ah pelo menos é mais perto. Ah tem esses emotes aqui também. Pra pegar. Sozoku. Carregar o Ki. É muita energia. Ah pode usar o Kamehameha. Beleza. Aqui o cara vai dizer que é o Piccolo. A tem que vem aqui pegar o Kamehameha. Pra pegar a animação do Macampo-Sapo. Sei sei sei. eu quero que depois que eles somem se ficasse aqui direto então nesse vídeo eu estava falando sobre como é que eu posso dizer inicialmente to reparado vou fazer uma paralela então quando eu vou explicando aqui eu tinha feito essa vida de patrulheiro no outro vídeo eu não tinha feito essa foto aqui então vou fazer essa foto aqui então eu vi um vídeo do start animado e ele fez um vídeo de redesigning dos personagens da The King of Fighters 14 imagina como seria os mods que fariam pra eles ele pegou a Angel e e a Kula aí ele fez lá ficou um trabalho muito bom só que que acontece um dos comentários ta lá escrito mas mod desse tipo pra Kula não seria pedofilia pra quem conhece a escola a escola a história da Kula já sabe o que realmente representa aquilo ali então pensei isso é um ótimo tema pra vídeo então eu vem cá peraí então eu fiz um vídeo explicando e contando um pouco da história dela se for lá se for lá que vai estar no canal opa peraí esquivou o malandro vai pra lá o 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 De uma hora para outra, ele ganhou visualizações que eu mesmo não esperava Então, eu passei dias sem saber o que está acontecendo ali, que tem alguma coisa errada E mais da metade das visualizações daquele vídeo, vinha do México Eu mesmo já estava pensando na besteira, por exemplo Eu já estava achando que... Pera ai mano, vem cá Não, pode ficar ai mesmo Pera ai Eu nem entendo ai Já era, acabou, muito bem Eu já estava pensando o seguinte Que o povo já tinha Que quem compra a versão de luxo de Dragon Ball Dragon Ball De The King of Fighters 14 Tem o direito de receber a versão beta teste fechada Esse é um beta que você não pode Compartilhar com ninguém Nem é mesmo gravar Você pode jogar Mas você não pode Gravar ou mostrar coisas dele Beleza Acontece o seguinte Eu tenho Eu tenho Esse jogo Eu comprei A versão de luxo Ele ficou bem barato Então eu recebi esse Esse beta teste O que é que acontece Pois bem Além da demora para baixar Porque a minha internet é uma maravilha Vem, vamo lá Não, esse aqui eu vou deixar para outro vídeo Então Muito bem Eu recebi Mas para minha surpresa O que é que acontece Eu acho que Eu vou até fazer um vídeo falando sobre isso depois Depois do lançamento do jogo, é claro Falta o que? Hoje é dia 10 e daqui é 5 dias Então depois daí eu vou fazer um vídeo falando sobre isso Eu vou poder mostrar imagens Muito bem Eu pensei que o beta teste era tipo a demo Do PS4 Que envia 6 personagens A SNK me manda Os jogos Totalmente completo Incluindo com as DLCs de roupa E os personagens de DLC Aí eu olho assim e digo Caramba SNK Que que você fez? E essa versão foi pirateada Ou seja O pessoal está fazendo o download dessa versão Sem dó nem piedade O que pode ter sido o motivo A SNK ser obrigada a baixar o preço dela Na Steam Que era carinho Agora está mais acessível Aí eu... Eu vou conversar mais sobre isso depois Vou fazer um vídeo sobre isso Talvez eu até faça Sem a necessidade de usar a imagem Eu só boto uma foto estática ali parada E fico conversando Aí o que acontece Eu estava pensando que eram os pirateiros Que... Que pegou O jogo Adoidado E já estava correndo atrás dos mods Para colocar nele Sendo que um mod Você fazer um mod no negócio demora Eu aprendi a fazer skin para Aerotrunk Mas assim É só uma skin Uma coisa já está pronta É até facinho E é para os... Os próprios desenvolvedores do Aerotrunk Deixaram facinho para você fazer... Colocar skin no jogo Bem facinho Mas no caso de The King of Fight Que o arquivo é todo fechado Não é bem assim não Você tem que abrir o arquivo Converter arquivo Você tem que abrir no programa Você tem que remodelar O... Corvo dos personagens Tem que colocar textura Tem que... Religar no esqueleto de novo Muita barocacia Tanto que desde o... Que apareceu o beta teste Que deu para a pessoa pegar o conteúdo do jogo Só apareceu duas skins Que eu saiba A Street Fighter 5 E três Para GTA San Andreas Eu não sei do GTA 5 Que no computador não aguenta rodar Assim... Porque mod demora para ficar pronto Eu pensava... Que... Que era os mods correndo atrás de... Não... O povo que pirateou o jogo Correndo atrás dos mods E acabou caindo no meu ouvido sem querer Que era só para conversar uma coisa sobre... Sobre a Cool Eles acharam que era um mod de inudez dela Aí um comentário colocou lá e o seguinte Infelizmente eu não estou entendendo O que ele está dizendo Parece que ele não tem como saber se... A informação que ele passa é certa ou errada Foi aí que eu entendi... O que estava acontecendo Eu não sei... Agora eu vou ter que arrumar isso Porque não... De alguma maneira o meu vídeo caiu lá no México Porém os mexicanos não estão entendendo o que eu estou falando ali Então eu vou ter que dar um jeito... Um vídeo mais curtinho Para botar uma legenda em espanhol Sendo que eu não falo espanhol Então, ou seja... A minha sorte é que aqui ainda tem um roteiro guardado Aquele vídeo E tem isso aí... Traduzindo lá no Google Tradutor Está lá a legenda em espanhol Está lá a legenda em espanhol Erros vai ter os montes Eu tenho certeza Que eu não tenho como conferir Porque eu não falo em espanhol Então eu fiz lá Eu estou tentando recuperar aqui o tempo perdido aqui dos vídeos Então vai... Por hora é isso pessoal Isso é uma parte Em dois vídeos do que aconteceu comigo Bem eu vou... Terminando esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Que isso aqui foi só a segunda parte da minha justificativa Do... Do motivo de eu ter sumido E eu não esqueci Teve um comentário que pediu para eu botar uma roupa sexy lá na... Na... Na sede Eu até tentei arrumar aquele biquini lá militar Que... Que colocaram mas... Corri atrás daquele negócio ali por duas semanas E quando ele finalmente fica disponível É a hora que eu não estava disponível Para pegar Então ou seja... Não adiantou de nada Mas vou ver se consigo depois Mais uma vez eu vou encerrando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Por favor tem sua avaliação e comentário Inscreva-se no canal para acompanhar mais vídeos Mais uma vez muito obrigado E até a próxima Olá e até a próxima E aí E aí Y aí Legenda Adriana Zanotto